Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Em dia 26, capturação ilegal, atividade de segurança captura 27 pessoas, incluindo a comunidade RASIC, identifica o que a foto captura 6 pessoas. Então, dia 1 até dia 26, 33 pessoas capturam a atividade rua, mas o negócio é ilegal na fronteira. E o trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a fronteira ilegalmente para o bairro da Indonésia. O trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a atividade, mas o trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a atividade. O trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a atividade. Comissário Faustino da Costa Nemós orienta comando pente ao município Lixá, no Ainaru, e continua ao passo a revista e a linha fronteira Sira entre o município Nune, Belé, Hatene e Macira, e o objetivo de Lolós se vai engirar a família Ruma e o município Ruané, autoridade de segurança, e o trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a atividade. E o trabalho é que os jovens tentam ultrapassar a atividade.